Pessoal, mais um vídeo aqui no canal com muita alegria. Eu vou soltar eles, abrir eles, né? Soltando as galinhas. Episódio 76. Vamos lá, pessoal. Eu vou soltar eles. Depois eu solto os pintinhos, tá? A pipozinha. Ninguém botou até agora, tá? Aqui tá a nova. Não é a nova. A nova é aquela lá. Mas que tá botando. Que tá botando. Vamos lá. Aqui tá tudo. Querendo sair. Aí saiu, saiu, saiu. Saiu. A alegria de todo mundo. Agora os pintinhos. É, Nenês, é. É, Nenês. Nenês. Se esqueça aí. Deixa um pouco aí descer. Tá bom. Ai, pessoal. Tá cedendo aqui. Até agora nada. Vou colocar mais no meu sítio, tá? Não abre mais, pessoal. E agora vocês vão ficar aí dentro. E agora vocês vão ficar aí dentro. Tem que ficar aí dentro. E aí, pessoal. E aí, né? E aí, né? Estou separado ali, olha. Estou indo lá, tá? Vou lá. Vai, meu filho. Vaca. Vou ver que dia que eu vou ver esse amarelo. Eu não acho. Essa é a lacuna também, né? Lacuna do céu. E também hoje. O que a gente vai fazer? Hoje é dia, né? É dia? É dia de ficar presa. É isso mesmo. Está falando choque, pessoal. Como está falando choque? Três galinhas chocas. Fica com a palaquinha. Não tem mais carro. Fiquei com a amarela. Amarela brilisca. Ela. Não sai do corpo. Deus me livre. E agora a sua galinha não sai Vamos saindo A única maneira é que Agora eu quero ver ela sair Soltei a água, consegui Agora é só, só, só Vai, vai, vai Isso mesmo É isso mesmo Isso que a gente quer Que dor Engraçado, agora não vai também Isso aqui Pessoal, muito obrigado Quem viu esse vídeo Tchau pra vocês E até o próximo vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações E até o próximo vídeo Tchau E falou